E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo recapitularei pra vocês um filme de terror e ação bem interessante, que nos mostra a luta pela sobrevivência de uma mulher sequestrada por ladrões de banco e que encontra algo muito pior do que eles para se preocupar. O filme da vez se chama Carnage Park, de 2016. O filme começa nos mostrando dois homens em um carro fugindo da polícia, onde um deles está gravemente ferido. O que está no volante se chama Joe, e o que está ferido no banco de trás se chama Lanny. Eles acabaram de roubar um banco e não estão indo nada bem nessa fuga. Quando então, o que estava ferido não aguenta e morre ali dentro mesmo do carro. Joe sai da rodovia e pega uma estrada de terra, para mais à frente e tenta tirar o corpo de seu comparsa do carro. Não conseguindo, ele vai até o porta-malas e retira sua refém, chamada Vivian, que está visivelmente assustada e em choque com toda aquela situação em que está. Ela até tenta fugir, mas rapidamente é pega novamente e força de ajudar o assaltante a se livrar do corpo de seu comparsa. Depois disso, ele leva Vivian em seu carro para algum lugar. Ela pede para ser liberta e que só queria voltar para casa, mas ele não se importa e somente ignora. Quando de repente, algo acerta o pneu e ele sai novamente da rodovia. Joe Algema vive no volante do carro e vai verificar o que aconteceu. Percebendo que na verdade foi alguém que tinha atirado no pneu. Ele começa a gritar para o atirador, que rapidamente o acerta com dois tiros fatais. Vivian grita em desespero por ajuda dentro do carro e tenta se soltar. Então não demora muito, ela percebe alguém se aproximando. Quando vê se tratar de um homem com um rifle, então pede para que ele não a mate também. Explicando que tinha sido sequestrada por ladrões de banco e pede ajuda para sair dali. O homem, que se chama Wyatt, um ex-militar atirador de elite que agora nutre pensamentos totalmente distorcidos sobre a sociedade. Que ao invés de ajudá-la, ele pega um frasco de vidro com colorofórmio dentro e a ceda. Em seguida vemos um breve flashback da memória de Vivian sobre o que aconteceu no banco antes dos ladrões chegarem e a levarem. Ela estava lá para pedir o empréstimo e assim salvar a fazenda de sua família. Porém seu pedido é negado pelo gerente do banco, que ainda a humilha fazendo com que ela saia indignada de lá. Mas repensa a situação e volta, sendo assim então vítima do assalto e levada refém também. Voltando para o presente, Vivian acorda dentro do mesmo carro do sequestrador. Porém percebe que agora estava algemada a ele, onde ao vê-lo toma um grande susto e desesperada grita muito. Ela com muito esforço sai do carro e pega uma pedra para se livrar da algema que aprendia o corpo do criminoso. Quando consegue, ela sai dali e vagueia um pouco sem rumo definido. Mais à frente ela se depara com uma placa e cornetas acima. Percebe também um toca-disco e ao invés de somente ignorar aquilo e continuar, ela coloca a agulha no disco para tocar. Com isso, um alerta de sirene começa a soar. Como aqueles que são usados para alertar a população sobre bomba nuclear. Então logo em seguida, ouve-se ao longe sons de tiros que acertam na placa bem ao lado dela. Era o atirador psicopata que visivelmente estava somente fazendo um jogo doentio com ela. Vivian em seguida corre em desespero dali e vai para uma parte baixa se escondendo em seguida. Quando pouco mais o atirador surge a procurando e não a encontrando sai dali para o outro lado. Percebendo isso, Vivian corre rapidamente quase caindo numa armadilha que já tinha um corpo dentro. Em seguida vemos o xerife local chamado Moss chegar no portão de entrada das terras do mesmo homem que tinha achado e sedado Vivian. Deixando claro que era ele quem estava fazendo todo aquele joguinho doentio de caça com ela. O xerife pergunta se ele tinha visto ela ali por suas terras, pois ela tinha sido levada refém por dois assaltantes de banco mais cedo e foi informado que eles tinham sido vistos entrando naquela região. Evidentemente o atirador psicopata diz que não a viu. Então por não ter como entrar em suas terras sem nenhum mandato e não ter nenhuma evidência de Vivian estar por lá, o xerife vai embora. Vivian nesse momento caminha completamente sem direção, quando se depara com corpos amarrados em estacas. Percebendo que em uma delas o corpo não estava mais. Sinalizando que alguém conseguiu sobreviver e escapar. Ela vai seguindo os rastros de sangue até um pequeno riacho e se depara com a mulher caída aparentemente já sem vida. Porém de repente a mulher acorda e ela tenta ajudá-la. Mas logo são atacadas pelo psicopata que acerta a mulher a matando na hora. Então Vivian novamente corre em desespero mas logo também é atingida e cai no chão. Enquanto isso o xerife que no caminho encontrou o corpo de um dos homens que tinha assaltado o banco volta para o portão das terras do atirador quando ouve os tiros contra Vivian e a mulher. Ele tenta chamar reforço pelo rádio mas não funciona ali naquele lugar remoto. Enquanto isso o atirador vai verificar Vivian e finalizá-la. Porém por sorte a arma dele não dispara e ela que estava somente fingindo se levanta e com o estaca perfura o psicopata que cai no chão mas fica rindo alto. Ela então o acerta várias vezes na cabeça com o cabo do rifle. Pega-se o cantinho de água e cuida do ferimento que sofreu no braço devido ao tiro de raspão que levou. Enquanto isso o xerife invade as terras para investigar sozinho mesmo pois não conseguiu contato no rádio para pedir apoio. Depois disso Vivian novamente caminha sem rumo perdida naquele lugar. Porém depois de andar um pouco ela encontra um homem preso numa armadilha de urso. Ela o ajuda tirando seu pé de lá e lhe dá um pouco d'água para beber. O homem revela que estavam em seis pessoas que viajavam numa van e tiveram um problema mecânico nela. Então o cara aparece oferecendo ajuda com um guincho e depois acordaram ali. Porém todos foram mortos tentando fugir e ele ficou preso naquela armadilha já por quase um dia inteiro. Vivian diz que tentaria conseguir ajuda e depois voltaria. Já que ele não estava podendo andar devido aos seus ferimentos. O homem diz que não tem como devido ao psicopata atirador. Mas ela fala que acha ter conseguido matá-lo e então vai embora dali prometendo conseguir ajuda e voltar. Mais na frente ela encontra uma cabana sinistra e entra nela. Já lá dentro ela encontra várias coisas horripilantes e um corpo de uma mulher numa cadeira. Quando de repente um radiocomunicador começa a dar sinal e ela então ouve a voz do homem que ela tinha acabado de ajudar pedindo socorro e em seguida ouve o som de um tiro. Significando que o atirador ainda estava vivo e tinha acabado de matar aquele homem que ela ajudou. Pois ele em seguida começa a falar e diz saber que ela estava ouvindo. Nesse mesmo instante o xerife chega também na cabana e vai em direção a ela. Vivian furiosa grita respondendo ao criminoso que a ameaçava dizendo ir matá-la ali. O xerife ouvindo os gritos se arma e se prepara para entrar na cabana. Vivian também é armada com uma tesoura e espera a chegada do atirador. Porém ela não sabe que quem estava entrando era o xerife e então ela o ataca. O acertando com a tesoura direta em seu pescoço e eventualmente o matando ali mesmo. Vivian grita com muita raiva por aquilo que aconteceu perdendo assim sua chance de poder sair dali com segurança. Depois de um tempo a noite cai e ela percebe uma entrada secreta no chão. Quando de repente o atirador louco aparece lá fora ligando os faróis da viatura e fica buzinando. Vivian rapidamente se esconde atrás da parede e tenta pegar a arma do xerife mas quase atingida com um tiro. Porém ela se arrisca e tenta novamente conseguindo então dessa vez. Ela furiosa grita para que ele venha mas rapidamente é surpreendido por ele que ao invés de entrar pela porta da frente surge pela porta dos fundos e então ela rapidamente pula na pequena portiola secreta que encontrou e cai dentro de uns túneis com vários ossos de pessoas. Ela espera ele aparecer com a cabeça e atira mas não consegue acertá-lo. Vivian então se levanta e corre pelos túneis enquanto a corneta tocava uma música muito sinistra seguida do alerta antibomba nuclear. Ela continua a correr desesperada e o psicopata atirador a persegue de perto. Quando de repente chega numa parte muito estranha onde havia uma cadeira e vários corpos no chão. Ela rapidamente se esconde e em seguida o atirador chega. Porém não a encontra pois ela estava escondida debaixo de um dos corpos e então ele passa e Vivian sai dali. Ela segue agora cautelosamente procurando a saída daquele lugar. Porém não demora muito e as luzes de repente se apagam ficando tudo numa completa escuridão. Quando então ela ouve os passos dele vindo em sua direção e começa literalmente a atirar no escuro na esperança de acertá-lo. Um tiroteio então se segue onde por sorte ela consegue atingi-lo e um desmoronamento acontece. Em seguida vemos Vivian caminhar pelo escuro tateando as paredes do túnel buscando uma saída. Certo ponto ela começa a surtar com toda aquela escuridão terrível e então fica dando socos no ar. Quando mais a frente enfim ela encontra uma luz. O filme então termina com ela correndo rapidamente e percebendo se tratar de uma porta de saída. Então com muito esforço ela consegue derrubá-la e enfim ficar livre daquele tão terrível pesadelo. Vivian Fontaine levou as autoridades de volta ao horrível trecho do deserto mais tarde conhecido como Parque de Carnificina. Evidências de mais de duas dúzias de assassinatos foram descobertas no local logo depois. O corpo do suposto assassino Waitmoz nunca foi localizado. Obrigado por assistir e se gostaram por favor deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! 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 Fui!